fala galera beleza de volta com mais um vídeo dessa vez que continua nossa aventura do criativerse e bora que então e galera lembrando que no último episódio encontrou aqui iron ore vamos pegar aqui beleza nós achamos ferro no último episódio né muito bom já estava na hora também deixa eu ver o que é isso carvão carvão não vou querer agora opa é algum inimigo por aqui hein nós vamos passar direto aqui peraí opa opa tá ali tem a dois cara nossa velho que que é isso é três velho corre mano corre vamos ver se a gente consegue abre o inventário vamos ver se a gente consegue não tem como caramba joguei duas bombas sem querer em nossa cara tá foda tá foda tá foda vamos sair daqui vamos ver como que usa essa bomba como que usa essa bomba em tnt bom na verdade é assim mesmo acho que é só colocar lá né a tnt vamos ver o que faz cara a gente precisa matar esse cara aqui isso fica bugado aí mano fica bugado aí você fica bugado você vai me ajudar nossa caramba velho tem outro aqui é é morreu já achei que era mais forte beleza vamos pegar os cogumelos azul aqui tá nois já começou tenso aqui em cara começou tenso ainda tem mais um não acabou não peraí que a gente tem que ir é esse que bugou feio coitado vai morrer bugado ali isso vamos ver o que é isso aqui nossa beleza cara mais iron o que a gente faz aqui em isso eu tô travado aqui mandei deixa eu ver vamos subir então a gente encontrou ferro deixa eu ver aqui cara nossa cara o bom quando a gente veio com como a gente veio com super extrato opa ele pega o dobro do que o normal pega isso que é bom vamos abrir um caminho aqui fica mais fácil eita nós é grande essa caverna em cara tem um baú aqui mas vamos colocar a tocha beleza vamos pegar esse cogumelo azul aqui daqui a pouco a gente vai precisar fazer mais tocha em cara que caverna gigante velho beleza mais carvão caramba acho que tem um bicho ali em tem tem de longe eu vi esse arrumado aqui mano espera só fazer meia outra espada para você ver sai daqui mano eita caramba acabou minha espada velho aqui mano foge não foge não mano vem cá não vai me atacar não nossa quase hein droppou dois deixa eu ver sei lá olho de alguma coisa sei lá velho beleza acabou nossa espada que maravilha hein que beleza essa espada tinha que acabar logo agora velho vem outra ali cara acho que esse aqui não vai dar para matar fácil não hein opa ferro vamos ver se em volta tem mais caramba corre mano corre o que que eu tenho aqui para atacar esse cara hein eu tenho essa bomba e essa droga cara e essa tnt aqui vamos jogar essa bomba dele vem cá mano caramba acertei foi em mim mesmo explode mano explode explode velho explode velho o que eu tenho que ativar ela será que tem que ativar ela ativei morre aí filhão é o ruim é que eu destruí foi tudo aqui né em volta cara cara tá fugindo por que mano beleza tem que ativar a tnt bom saber agora nossa caramba tá tenso aqui velho é esse cara que é bem forte velho aqui tem nt no meio da cara e não morreu eita mas agora sim cacilda é eu vou ter que voltar em casa fazer outra espada cara sério mesmo aqui não vai dar não hein nossa velho então vou brincar então cara ah não morreu velho que mentira velho que isso cara cadê ele tá ali opa tem iron aqui cara então vamos deixar a tocha aqui não com o óleo é faz uma e o o o o o flash do cara atravessa a parede velho isso aí mano morre aí ó o caramba velho eu preciso da espada urgente velho cara esse maluco não vai morrer morre, morre, morre velho, o cara não morre o cara não morre soltar uma bombinha dessa aqui então filha da vem mano o cara não morre velho que filha da putagem essa daqui nossa senhora velho até cansei velho até cansei velho caramba foi tenso essa daqui hein foi muito tenso cara sério mesmo magnetite eu tinha deixado duas tnt aqui pra trás não tinha aqui ah não outro não velho outro não mano não eu não posso encarar esse cara a hora dessa agora não sério eu queria saber onde que é a saída eu queria saber onde que é a saída que é a saída que é a saída que é isso aqui é uma água bugada cara caramba caramba a bomba me mandou pra ir pro alto cara velho deixa eu pegar aqui um cogumelo beleza foge 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 nem cara não mano nem cara não que você ta sem espada não vai dar muito certo não vai dar muito certo isso daqui não demorei uma década pra matar o cara sem espada velho epa barulho estranho acabou a tocha acabou a tocha agora fodeu agora já era velho agora eu tenho que voltar pra casa cara agora eu tenho que voltar querendo ou não a não ser por onde que volta eita nós agora sim como que eu vou voltar pra casa cara esses cara me seguindo sem arma como que eu vou voltar cara cara arrumado não para de me seguir velho ai 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 o outro aqui também agora agora fodeu o que eu vou fazer hein vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte qual o material que eu tenho muito aqui na mão hein pedra beleza vai ser pedra não vamos ficar aqui de boa Galera, eu vou finalizar esse episódio por aqui Se você curtiu, não se esqueça do like Adicione os favoritos e se inscreve no canal Beleza? Eu vou tentar chegar em casa De novo, preparar mais algumas tochas E... Sei lá, cara, tentar começar o próximo episódio Lá, tá? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, valeu e fui!